Diante da necessidade de fomentar o debate e estabelecimento de soluções para a demanda populacional crescente nos grandes centros, acontece aqui em Aracaju a primeira edição do Encontro Diálogos Urbanos. O repórter Antônio Cardoso vai trazer todos os detalhes sobre este assunto. Boa noite, Antônio. Exatamente, viu, Giovanna. Boa noite a todos que nos acompanham agora no Jornal do Estado. Tem aqui estudantes, profissionais dessa área, mas quem vai dar todas as informações é o presidente da EMURB, o Sérgio Ferrari, que vai conversar conosco e para a gente já iniciar, qual o objetivo deste evento realizado aqui na EMURB. Seja bem-vindo, uma boa noite. Boa noite, muito prazer a todos. Esse Diálogos Urbanos é a tentativa da EMURB, da Semifra, de aproximar o poder público da população e da academia. Então, o que nós queremos fazer nessa discussão é discutir vários temas de interesse da coletividade, do interesse da cidade e que tenham, assim, penetração na sociedade. Você tem que falar assim, o poder público, você faz projetos, você tenta atender as demandas da população, mas você tem que saber ouvir, você tem que saber escutar. Então, esse debate que nós chamamos o nome de Diálogos Urbanos, nós vamos pegar temas que são de interesse da população e vamos apresentar a nossa visão, a visão dos técnicos da empresa, de engenheiros e arquitetos da empresa. Vamos pegar o pessoal da academia, da universidade, para que eles mostrem o que eles entendem sobre esse assunto e vamos ouvir os interessados. Por exemplo, hoje, que é o primeiro evento, nós estamos discutindo mobilidade urbana. Então, nós convidamos a arquiteta da EMURB, que faz projeto de mobilidade, a arquiteta da EMURB, que analisa o projeto de mobilidade, a professora da universidade, a doutora Dora, que dá aula de mobilidade e uma pessoa representante, um pessoal com deficiência física, uma senhora técnica de turismo, que ela é cadeirante. Então, ela, nesse caso específico desse debate, ela sabe viver o problema da mobilidade. Nós pretendemos, em todos os outros assuntos que a gente for debater, em trazer, assim, a pessoa, nosso projetista, o nosso técnico, a universidade e representantes da comunidade. Com isso, a gente pretende nos aproximar da população, sentir as deficiências, ouvir as críticas e tentar, com isso, fazer um trabalho cada vez melhor para a sociedade. A gente está na primeira palestra, né, isso hoje ainda, são quatro palestras no dia de hoje, e o evento continua por aqui, viu? A gente vai precisar encerrar por conta do nosso tempo, mas, presidente, muito obrigado pelas informações. É isso, viu, Gilvan? Como eu falei, saindo na primeira palestra, mas ainda tem muito evento para acontecer aqui na noite de hoje. Gilvan? Está bem, Antônio. Obrigado, viu? Tchau. Obrigado.